Tá, ó, de quem é a preferência? Isso aqui é negociação entre motorista, ver quem vai primeiro, quem vai depois. Vire à direita. Não existe nenhuma previsão legal dizendo quem vem da direita, de cima, de baixo, da esquerda, não tem. É uma situação atípica causada por um veículo estacionado, ou dois, né, dos dois lados da via. Então, é questão, é bom senso. Se ver que o outro tá indo, você não vai ser tonto de ir junto que vai bater. Então...